M. Night Shyamalan é um dos nomes mais famosos e controversos de Hollywood. Após alcançar o estrelato com o lançamento do filme O Sexto Sentido, até hoje ele é conhecido como um dos diretores de cinema mais surpreendentes da história. Mas ele viu sua carreira passar por uma série de altos e baixos ao longo de sua trajetória. Filmes como O Sexto Sentido, Sinais e até mesmo A Vila são alguns exemplos de filmes que apresentaram o trabalho do diretor em seu ponto mais alto. No entanto, outros filmes dividem a recepção inicial de público. Longas como Avatar e Fim dos Tempos estão na linha de frente de produções do diretor que amargaram uma recepção bastante negativa. Entretanto, existe uma trilogia de filmes criadas pelo diretor que é particularmente interessante de ser explorada aqui pelo canal. Estamos falando da trilogia conhecida como East Trail 177. Um conjunto de filmes que reúne ficção, suspense e uma pitada de horror cósmico. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje, iremos explorar a trilogia de filmes do diretor M. Night Shyamalan. Uma trilogia que reúne sociedades secretas e seres humanos com superpoderes. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. O nome East Trail 177 pode assustar em um primeiro momento. Porém, esse é o nome do trem em que o protagonista, David Dunn, pegou quando aconteceu o acidente no filme Corpo Fechado. A saga é composta por três filmes do diretor que trabalham diferentes histórias conectadas. E tudo se inicia no ano de 2000 com o filme Corpo Fechado. Lançado em 2000, um ano após Shyamalan presenciar a ascensão de sua carreira com o filme O Sexto Sentido, o diretor reuniu Bruce Willis e Samuel L. Jackson para realizar um longa inspirado no universo dos quadrinhos, mas assumindo uma forma dramática e nada convencional. Para quem está acostumado com os filmes de ação e sequências repletas de adrenalina, parece estranho que um filme de super-heróis se destaque justamente pela ausência desses elementos. Mas foi assim que Shyamalan produziu um longa que é lembrado, até hoje, como ponto de partida de uma trilogia bastante peculiar no mundo do cinema. A trama do filme O Corpo Fechado acompanha David Dunn, um cidadão comum que se tornou o único sobrevivente de um grave acidente de trem envolvendo o East Trail 177, que deixou centenas de mortos. Durante o filme, ele é procurado por um personagem conhecido como Elijah Price, feito por Samuel L. Jackson, um homem que possui ossos de vidro, uma característica biológica em que seus ossos quebram com bastante facilidade. Elijah procura David com o intuito de convencê-lo de que o acidente apenas revelou que ele tinha super-poderes. Contudo, o longa toma um rumo inusitado, pois, no momento que David assume o posto de super-herói, ao mesmo tempo é revelado que Elijah foi o responsável pelo acidente do trem e que ele é a versão do super-vilão da história. Ao final, os seus planos são revelados e David o encaminha para um hospital psiquiátrico. Logo depois, em 2016, foi lançado um longa de terror intitulado Fragmentado, que causou muita expectativa nos fãs de Shyamalan, pois apresentava a proposta única de retratar o transtorno dissociativo de identidade. Fragmentado nos apresenta Kevin Crumb, um jovem que possui mais de 20 personalidades distintas e, por causa disso, sequestra alguns adolescentes para alimentar seu ego violento e perigoso. É quando a sua última personalidade, a mais poderosa, surge, é que aparece para o espectador uma conexão entre Fragmentado e o corpo fechado, pois Kevin também é um ser humano extraordinário que se encaixa nas teorias apresentadas por Elijah no longa do ano de 2000. O segundo capítulo da trilogia, então, é o grande responsável por revelar a saga ao público e criar conexões entre os dois longas, bem como abrir espaço para que uma nova história seja desenvolvida para assim concluir a saga. O filme Vidro fecha a trilogia depois do final do filme Fragmentado, onde ele reúne o trio de protagonistas dos filmes anteriores para um confronto bem no estilo herói e vilão que resulta na captura de David e Kevin, sendo que os dois também são encaminhados para um hospital psiquiátrico, o mesmo que Elijah está internado desde o primeiro filme. O longa se desenvolve na base da relação entre esses três personagens e toma rumos inesperados, repletos de segredos sobre a origem dos poderes de super-heróis, bem como mostram a existência de uma sociedade secreta que apaga a existência de toda e qualquer pessoa que apresente algum tipo de poder fora do normal. É uma ótima dica para quem busca uma saga versátil e diferente de tudo o que existe na história do cinema, apresentando com suspense e consequências de ação um filme que mistura elementos de ficção, suspense e tempo da normalidade, transformando as histórias em mitos e lendas. Por exemplo, o que podemos ver na mitologia da fundação SCP. Ah, uma coisa importante. Você sabia que essa característica da síndrome dos ossos de vidro, também conhecida como osteogênese imperfecta, existe realmente? E existe uma entidade, conhecida como Anjos de Cristal, que trabalha e atua para ajudar pessoas que têm essa característica. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais, acesse o link presente aqui na descrição do vídeo para conhecer o trabalho deles. E também participe do terceiro anime FanFest, um evento que vai acontecer em São Paulo nos dias 17, 18 e 19 de junho, e que está apoiando essa entidade. Eu estarei nesse evento, palestrando e falando um pouco sobre o canal. Espero que possamos nos ver por lá. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.